Por que o que é bonito não pode custar pouco? Ou o que acabou de ser lançado não pode entrar em promoção? Por que uma promoção não pode valer pra loja toda? Já começou a Mega Liquidação do Seu Jeito na Líder. O melhor da moda e tudo pra sua casa, com até 70% de desconto. Se você quer muito, você tem que ter. Chegou a hora de comprar. Oferta tem que ter o seu jeito. E se tem o seu jeito, tá na Mega Liquidação da Líder. Oferta tem que ter.